Alexandre, por falar no governador de São Paulo, João Dória, ele fez um bate-volta em Miami, nos Estados Unidos, por um período de 10 dias de férias. Isso repercutiu muito mal, especialmente em São Paulo, porque o governo paulista havia acabado de anunciar um aumento de restrições no Estado, com recomendações para que as pessoas, por exemplo, evitem viajar nessa época do ano aqui. O fato é que o governador voltou para São Paulo e gravou um vídeo para pedir desculpas. Nós separamos aqui um trecho. Eu já estou de volta aqui a São Paulo. Mas antes de explicar a você as razões da viagem e do meu retorno, quero transmitir aqui as minhas desculpas. Bom, ele me mandou isso aqui na quarta-feira. Ele disse, a partir de hoje, o vice-governador Rodrigo Garcia assume interinamente o governo de São Paulo. Estou tirando 10 dias de licença para me dedicar à minha família. Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa. Está aqui. Mandou isso na quarta-feira. Ele não falou na conferência. Conferência para defender os interesses de São Paulo. Duas conferências. Ele não falou. Poderia ter dito. A primeira coisa que deveria dizer é preciso fazer uma conferência em Miami. Me comprometi. Uma conferência excepcional, porque eu faço palestra e conheço os meus colegas que fazem palestra. Nenhum de nós foi chamado para fazer palestra nesse período de festas, entre Natal e Ano Novo. Então, ele podia ir direto. Afinal, a imagem de Nossa Senhora Aparecida estava ali do lado dele, digamos, escutando. Ele podia dizer, olha, errei. Quando eu cheguei lá, tinha uma enxurrada de críticas. Aí eu resolvi voltar, porque eu vi que a crítica foi muito maior. Eu levei um susto. Eu teimei, vi e acabei me dando mal. Me desculpem. Tudo bem. Agora, me desculpem. Falei a saída. Tinha que pedir desculpas.